Quem passa por aqui, pela BA 420, ou mora em Maragogipe, não aguenta mais. São tantos buracos que parecem mais uma lua. Ó, mês passado a gente mostrou uma cratera na pista. Mas aqui os moradores, os condutores, motoristas, os motociclistas têm que desviar dos buracos. Nesse ponto aqui, o problema mesmo é a buraqueira. E ó, o detalhe que chama a atenção é que aquele carro ali acabou de sofrer um acidente. O motorista que tá naquele carro ali acabou de sofrer um acidente, o detalhe que chama a atenção. Porque a gente tá mostrando essa situação. São tantos buracos espalhados pela via, pela essa rodovia aqui, que é a BA 420. E chamar a atenção da CEINFRA. Secretário da CEINFRA olhar por essa situação aqui. BA 420, vocês já tomaram ciência da cratera que tem ali na frente, perto do distrito de Capanema. E olhar também por essa situação, porque são quilômetros de buraco na via. Quilômetros. E esse motorista aqui, ó. Olha só, o que foi que teve aí, amigo? Peraí, olha só. A gente tá chegando aqui, ó. Tem uma peça no chão. Uma peça no chão aqui, Jessé. Aí é a junta maçonética. A junta maçonética do carro. Uma porrada do buraco aí. E olha aqui, Jessé. Olha como é que ficou a roda desse veículo. Olha só como é que ficou. Por pouco, uma tragédia não acontece aqui, ó. Largou aqui, ó. A roda virou completamente. Por pouco, uma tragédia. Por pouco, esse carro não capota aqui. O motorista tá bem, irmão? Sabe dizer? Tá, ele ficou assustado. Por pouco, não perdi a direção. Como é que é? O motorista tá bem? Ficou assustado. Na hora que ele saiu do carro aqui, pediu ajuda a gente. Ele quase cai aqui, ó. Você vê a distância pra Ribanceira. Tá vendo aí? Por pouco no caminho embaixo. Se viesse alguém de lá também, você via que poderia ter sido muito maior a tragédia. Ele praticamente perdeu o controle da direção. Aonde foi que ele bateu lá, ó. Quer dizer, ele foi desviado daquele buraco ali que a gente tá... Bateu no buraco, estourou a... Soltou a junta maçonética, quase largou o pneu. Mas a gente largou o pneu ali, ó. A situação é essa aí. E aqui, quem vive, mora em Maragujip, ou passa por aqui pela BR-420, não aguenta mais. Não aguenta mais. Porque são tantos buracos, né? Muito buraco na pista. Essa infra praticamente quase que não faz o recapeamento. Tá essa situação aí. Comerciantes aqui de Maragujip, estamos sofrendo com essa situação aí. Fizeram a tapeação. Tapearam vocês? Tapearam. Porque se você vê, eles tapam um buraco, deixa três sem tapar. Tapa um, deixa três, quatro, cinco sem tapar. Por trecho. Não sei o que tá acontecendo. Um serviço mal feito. Antes de eles terminar de recapear, a outra parte já tá toda emburacada. É um serviço de péssima qualidade. Agora, se não pagar o IPVA do carro... Na verdade, deveria a população, os taxistas, todo mundo juntar e entrar com um processo pra todo mundo parar de pagar. Porque se a gente paga pra ter esse direito, pra ter estrada sinalizada, recapeada e tá nessa situação, então ninguém deveria pagar. Mais uma vez, chamar a atenção. Quem é o secretário da CENFRA? Quem é o secretário da CENFRA? Ele vinha aqui em Maragujip. Chamar a atenção, realmente não sei quem é. A gente já tem anos de governo aí, do governo Jerônimo, e eu não sei quem é esse secretário. Então, chamar a atenção dele, me perdoe, eu preciso estudar mais, pesquisar. Não sei quem é, eu não vejo ele falar, olha só, o caminhão passando agora. É sempre isso aí. Aí, tem um carro na estrada já. Isso aí é motivo da estrada. Vocês estão vendo aí os buracos como estão, entendeu? E a lojuca aí em cima, pra melhorar essa estrada aí, viu, irmão? E aí, tem um carro na ireta.